Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É a mesma coisa que aquelas máscaras que a gente usa quando vai esquiar, né? Quando tá nevando muito a gente usa aquela... A máscara Pra ver onde a gente tá indo, né? E eu vou falar pra vocês, não sei o que que foi, o que que deu aqui na Inglaterra esses dias não, hein? Muita, mas muita, muita neve, né? Isso aí é uma coisa... Rara de acontecer, né? Segundo eles, né? Que doideira, hein? Que doideira, que doideira! Vou frear aqui devagar, devagar Porque eu saí do túnel, né? Já viu, né? A parte de caduação também que já tá ali, ó A Wigginsworth Caminhão da Wiggins Da feira Eu aqui, por enquanto, tô voltando pro rumo da empresa Porque ainda não tenho... Não falou nada ainda, né? Pra que lado que eu tenho que ir, né? Falou, vai descendo, né? E pra mim, quando fala vai descendo, eu vou pro rumo de casa, né? O cavalo vai indo pro rumo do curral, né? Opa, escorregou Opa, tá escorregando, tá escorregando Devagar, devagar E eu tô descarregado Quando tá descarregado é foda Perigoso, né? Fica muito leve a carreta Prancha ainda, nem se fala, né? É muito leve atrás Pra dobrar é daqui pra ali, né? Às vezes a gente vê pouquinho assim, né? Pensar, tá de boa, né? Vambora, né? Só que o problema não é aquele pouquinho que tá em cima do asfalto O problema é a temperatura que tá baixa demais E eu curto pra caramba São condições climáticas que exigem mais no motor, né? Igual chuva forte também São 11 horas da manhã 10 horas e 57 minutos, né? 3 minutos pras 11 QM25 Já tamo aqui já perto do... Acho que já perto da ponte, né? Eu não li a última placa ali agora, mas... Que é o último túnel que a gente passou Aquele de Anfield Então, acho que a próxima aqui é a M11 Já tá perto do... Do túnel, né? Des você? Então, mas a gente vai falar com um negócio Esse daqui é um número 1 Salve Retro 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 Tá vindo com força mesmo Eu fiz um vídeo ontem Gravando Nevando assim, com a câmera pregada No para-brisa ali Pra dar uma imagem mais ampla Mais aberta aí pra vocês Ampla Só que ficou muito ruim Porque juntando a neve Que vai batendo, o sal A sujeira que vai subindo Da roda dos outros carros Dos caminhões, não dá pra ver nada Fica tudo embaçado na frente O que liga é câmera na cabeça Dá outra não Estourei duas memórias ali De 32GB cada uma De vídeo, né Tanto de vídeo que eu gravei ontem De 32GB de vídeo que você já conhece Não dá uma imagem mais ampla De 32GB de vídeo que você já conhece todo mundo concentrado na estrada você vê os caras, você olha dentro dos carros assim dos caminhões, tá todo mundo ali agarrado aqui olhando aqui só reto lá é massa, é massa, pra quem curte obviamente tem lugares que nevam mais igual no caso do norte da Itália subindo as montanhas os meninos também estão publicando vídeo no Facebook no Instagram deles só o trinheirinho mesmo do cara passar com o caminhão neve alta assim do lado lá quando vem, vem, vem violenta mesmo neva muito até mandei uma uma foto lá pra um amigo meu pessoal, olha como é que tá aqui ele é isso aí? peraí então, deixa eu mandar a minha aqui pra você é igual eu falei agora só a listrinha só ver o o buraquinho ali das rodas pronto, o resto tampou e alta, né? muita, mas muita neve mesmo até falei, caralho, não precisa humilhar não aqui pra nós já é muito não neva, quase não neva ele até brincou lá porque a gente quando a gente ia carregar água lá no período lá, que a gente ia carregar água nas montanhas de Ilha Apuane perto da cidade de Luca ali, aquela corrente de montanhas que tem ali perto de Florença a gente ia carregar água direto lá ele até brincou foi assim, ah, mas você tá achando que ia muita neve, né? igual a foto que tinha mandado aqui, né? você tá forochando, cara? você não era o porra louca lá que subia lá em cima a carregar de água e tudo mais lá você é, mas você vai perdendo vai perdendo o costume, né? ele que, moço se descer não é neve, não, ué e realmente, né? praquilo que a gente pegava lá não é nada isso aqui, né? aí, parou já e lá a gente subia e descia no PX, né? passando sinal pro outro ali o pessoal que ia carregar água lá já sabia, né? então ia chamando no PX, né? tem um descendo e a gente escutava, ó, tem um subindo a estrada era muito estreita, né? e a fonte da água era lá em cima, né? então, tipo assim, aquela cada curva fechada, né? e descia na agarrada aqui no no freizinho motor dele aqui no retardezinho com o trancado e na marcha, né? mas bem devagarzinho mesmo só se topasse outro caminhão subindo, né? um descendo com o outro subindo aí dava problema, né? não dava pra trocar ali, né? pra passar um pelo outro porque era muito apertado, né? a estrada de montanha era foda é foda, não era, né? é foda, né? eles vão lá até hoje, né? até hoje eles vão lá carregar no período invernal ali dava pra sentir a tipo a carreta empurrando o cavalo era foda, foda pronto, nevou desbranqueou tudo agora um pouco de sol, né? então, como é que faz? pronto, já podemos pegar o óculos de sol de novo esse país é massa, né? falta nada aqui pra ter um clima doido é aqui mesmo por que que eles estão reduzindo aí a velocidade ninguém sabe, né? acho que lá pra dentro, lá de longe ele tá nevando também lá, ó é que tá fechado lá pra lá, ó é, o Rio Tamis tá, ó tampado, ó cheião, ó cheio, 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 cheio com força tá? 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 Entendi porque eles abaixaram a velocidade Aqui da Da ponte Água que é bom até agora nada Tchau O nome daquela empresa de lastop, ó Discórdia Trabalhando, trabalhando em discórdia Acho que é espanhola ela Tudo branco aqui em Dartford Mas o trânsito que é O mais importante, tá bem Tá fluindo bem, ó lá, ó Vamos, fião, sai do meio, aí Ô, caga o desocupamento, aí Caralho Aí, agora essas bolsas aceleram Achei que os dois iam bater um no outro ali agora Se eu não me engano, o cara ainda encostou o retrovisão nele ainda Aquí você está Coração, vai cair Se eu não me engano, eu não sei, foi Vamos lá. Tá perdendo a nevezinha que tá em cima do carro dele. Olha que diferença, ó. De antes pra agora. Tem nenhuma comparação, né? Olha só. Tá fazendo é piorar em vez de limpar, estranho. Se eu estiver voltando pra empresa, eu vou parar lá na oficina. Agora eu vou pedir um pouco de álcool. Aí eu coloco no tubo da... No tubo na... No galãozinho lá da água pra limpar o para-brisa, né? Pelo menos com o álcool lá dentro ele vai... Ele vai derretendo o gelo, né? Só tem que parar num poço aí, quer dizer, e comprar aqueles... Produtos especial mesmo, né? Pra colocar ali pra lavar o para-brisa, né? Que é daqueles que não congela, né? Que nessa situação a gente precisa da água pra ir limpando, né? Olha o backpick. Embaça azul, não vê nada, né? Bom, galera, curtiu? Deixa aquele like que eu vou ficando por aqui. Vídeozinho de relax aí, de boa. Só uma... Pra mostrar aí as condições aí da estrada, né? Tamo junto sempre. Beijo na bunda, até a próxima. Vou parar num poço aqui do lado aqui pra lavar sempre que eu não tô vendo mais nada. Agora embaçou mesmo. Fumam!